Bom, galera, questão 14, concurso do IBGE 2006. César fez, em uma fotocopiadora, a reprodução do original de um mapa com 25% de aumento. O mapa original tem 20 cm por 12 cm. Qual é a área do mapa ampliado em cm²? Bom, essa questão aqui, gente, muita gente ficaria em dúvida porque a pessoa aplicaria os 25% no resultado final. Tipo assim, a pessoa pegaria aqui 20 cm, multiplicaria a base pela altura e depois disso aplicaria os 25%, certo? Achando 300, que está aqui na resposta. Mas não é isso que ele quer. Quando ele disse aqui do original e te deu as dimensões separadas, ele quer que você aplique os 25% em cada uma das dimensões. Ou seja, você tem que fazer 20 cm vezes 25%, que é 125 sobre 100. Isso daqui vai dar 25 cm. E você faz novamente a mesma coisa no de baixo. 12 cm por 25%, que dá 15. Pronto. Agora sim você vai poder saber qual é a área do novo mapa, porque o novo mapa vai ter aqui 25 por 15. E aí a área é a multiplicação dos dois. 25 vezes 15. Isso aqui vai dar 375 cm². Essa é a resposta correta, está vendo? A letra B. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha porcentagem. Eu coloquei 125 em cima, porque ele já vai me dar a resposta do jeito que eu quero. Mas eu poderia ter feito assim, 20 vezes 25%. Isso aqui vai dar 5. Aí eu adicionaria esses 5 depois aos 20 iniciais, está vendo? E aí daria novamente os 25 que eu quero. Então assim, tem gente que utiliza assim, coloca nessa forma, acha o valor da porcentagem e depois soma com o original. e tem gente que já coloca dessa forma direta e aí só faz utilizar o valor final. Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Uma questão bem fácil. Apenas que a interpretação tem que ser nas dimensões do mapa, não diretamente no resultado. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se inscrevam no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.